rapaziada sempre que for começar a pintura sempre começa de baixo para cima viu sempre de baixo para cima que é para destacar o detalhe de pena que fica por cima o rabo dele agora nós vamos começar a pintar vamos colocar um pouquinho de tinta marrom e um pouquinho de tinta preta tá vamos mexer aqui em cima fica só um pouquinho esverdeado tá as penas de cima a gente vai colocar um pouquinho de tinta verde mais em cima aqui é quando for fazer aqui as costas dele a gente faz logo tudo da mesma cor que é quase a mesma coisa tá aí dá certo rapaziada vou dar início a pintura do rabo dele agora tá eu fui tentar fazer aqui agora só que eu acabei borrando caiu pó de madeira em cima e estragou a pintura mas agora vou repetir para vocês ó tinta marrom tá coloca um pouquinho de marrom aqui um pouquinho aqui ó é você se passa a tinta preta nos dois lados se quiser passar mais um pouquinho de marrom pode passar também não tem problema tá no caso eu sempre gosto de passar mais um pouquinho vou colocar aqui ó marrom a parte de baixo dele aqui ó não sei se tá focando aí para vocês o excesso do pincel costuma deixar eu costumo deixar o excesso de tinta do pincel na na boquinha aqui do pote de tinta aí depois eu aproveito e se você quiser colocar um pouquinho d'água tá colocar um pouquinho d'água na na tinta para para ficar melhor de pintar né para não ficar esses bolões de tinta também dá certo tá vocês podem colocar se eu tiver tirando passarinho da frente rapaziada não perdendo aí tá porque é o costume mas de trabalhar sem sentar gravando e aí eu gosto de botar passar bem pertinho de mim sabe que eu tô fazendo aqui que eu sou meio cego da dos olhos e aí você deve tá pensando se perguntando é de ser cego de que desolvido vou colocar um pouquinho de verde pegar aqui com a caneta que é para não pegar aqui com a caneta tá senão vai borrar o o restante da tinta verde do pote e aí estraga vou chamar um pouquinho de tinta aqui ó para misturar ó e agora um pouquinho de tinta amarela eu vou pegar aqui com a faca só um pouco mesmo pronto ó já chegou aqui o que eu queria vendo o que é esse verde é um escuro e aí você pode passar aqui pode passar o que você quiser aqui ó aqui depois vai ser corrigido aqui vai ser tudo corrigido tanto o peito dele como na cabecinha dele também ó você pode deixar passando aqui ó talvez você não esteja vendo a cor verde né o esverdeado que tá mas no final do vídeo eu vou filmar lá dentro de casa e aí vai dar para vocês verem tá olha aí como é que tá ficando tá ficando show viu nosso papo capim tá ficando show de bola ó tá massa ó passa mais um pouquinho aqui ó e é isso as costas dele tá pronto passar aqui segura aqui no beco dele tem que pegar uma parte aqui que não foi pintada ainda tá para não borrar no caso eu borrei sem querer aqui ó aqui é fato corrigir agora a gente vai adotar aqui a parte de baixo o acesso de tinta de tinta lembrando vocês podem aproveitar tá para outras coisas que a gente que as coisas tá cara hoje aqui na minha cidade é 3,90 um postinho de tinta desse desse pequeno né essa tinta preta grande que que eu mostrei no começo ela custa 19 reais já pequenininha ela custa 3,90 pronto pintei as costas do baiano papo capim né agora eu vou colocar ele no troféu e esperar ele secar para pintar o peito dele tá pintar o papo o papo dele vai ficar quase dessa cor aqui ó mas aí para não ficar não ficar na com natural da com natural da madeira eu vou pintar deixa eu colocar ele aqui deixa eu só ver ela tá pegando aqui já tô gripando já tá aí ó agora é só esperar secar tá as costas dele aí ó tá enverdeada lá dentro vai dá para vocês verem melhor só esperar secar para opa pronto só esperar secar para dar início a a pintar o papo dele olha aí rapaziada não sei se dá para vocês verem ó tá bem verdinha as costas dele tá assim não tão verdinha né é um um cinza quase verde sabe a cor dele ó tá aí ó show de bola viu só esperar secar para passar a tinta no peito dele rapaziada o passarinho tá seco tá passou uns 3 minutos mais ou menos para secar ó não tem perigo de a tinta sair ó uma tinta muito boa tá recomendo aí para você que quer fazer um pintar com essa tinta agora é o seguinte vou tirar ele aqui porque que eu falei para limpar as mãos é para a gente pega muito nele ó e se vacilar com outra tinta pode borrar sabe aí tem que ver tudo de novo aí começa que já tá sequinha também ó tava ali no sol ela seca muito rápido aí não tem problema não tá mas o recomendado é termina de passar uma tinta lava as mãos seca a mão não faz alguma coisa porque se você for pegar nele para passar a tinta pode borrar a gente vai usar o pincel fino para fazer o seguinte a gente vai destacar cada pena dessa aqui ó vou tentar focar pronto a gente vai destacar cada pena dessa aqui ó aqui é uma deixa eu ver se foca focou aqui é outra aqui tem outra pena aqui tem outra aí vai destacar ó essas aqui separadas que eu coloquei ó tá vendo a gente vai separar pena por pena tá tanto aqui embaixo como aqui em cima e principalmente aqui né que é o que dá o segredo para ele ficar lindo é você fazer esses detalhes aqui todinho ó de pena aqui ó eu vou preparar aqui o pincel e a tinta tá pra mostrar pra vocês como é que vai ficar rapaziada pra fazer o detalhe de pena das costas do do papacapim a gente vai usar um pouquinho de tinta branca tá você pode fazer a tinta em qualquer lugar assim que você achar melhor sabe porque contanto que a tinta não seque ao sol nem borre nada no caso eu uso ela aqui na mão sempre use ela na mão aí coloca aqui um pouquinho de amarelo um pouquinho de marrom tá aí dá uma misturadazinha dá uma misturada olha aí ó tá vendo aí colocar mais um pouquinho de marrom nela pronto vai ser essa cor que a gente vai usar pra fazer detalhes de pena tá importante é sempre melar o pincel com água botar uma gotinha d'água no meio e dá uma mexidinha tá vai facilitar quando você for fazer os detalhes então vamos começar né importante outra coisa também é tenta pegar uma foto de um passarinho na internet se você tiver com um celularzinho na mão é melhor coloca a foto do passarinho e olha pro passarinho e olha pra sua mão com o passarinho na sua mão que aí você vai saber fazer os detalhes com perfeição tá não vá pensando assim por exemplo ah eu acho que é assim assim e já fazei entendeu é bom você ter uma foto do passarinho que já tinha ido tá escorrendo coloquei muita água é importante você ter a a foto do passarinho se você já conhece ele bem né tudo bem mas se você não conhecer é importante isso viu pega uma foto na internet fica olhando ali o passarinho e fazendo igual tá vou começar pelos detalhes aqui ó primeiro a gente faz isso aqui ó dá pra ver daí nós vamos começar por aqui por baixo tá pelo rabo dele vai lá só um pouquinho pincel ó na pontinha e vai bem devagarzinho ó tá ó bem devagarzinho assim ó tá ó bem também tá ó beijo Então rapaziada A gente vai começar por baixo, tá? Coloquei mais um pouquinho de marrom aqui, ó Pra ficar melhor A gente vai começar por aqui, ó Bem devagarzinho, tá? Não é muito pincel de tinta Não precisa chegar até aqui, ó Começar daqui não, tá? Porque aqui você vai fazer tipo um triângulozinho Com essa mesma cor, ó Aí não precisa chegar até lá não Só se você quiser, também não tem problema não Muito cuidado Mexi, ó, treminho um pouquinho, ó Já fica esquisito, sabe? Mas aí não tem problema não Tá vendo? Tá vendo, ó? Esse aqui no caso dele é bem fraquinho, sabe? Essa cor que destaca uma prenda a outra Só que eu gosto de fazer pra Ficar mais bonito, sabe? Destacar melhor as perninhas do rabo dele Olha aí, ó Tá vendo? Fica legal Faz isso nele todinho, tá? Nessas partes aqui, ó Onde você fez essa ondazinha aqui, ó Você Faz essa mesma coisa, tá? Pronto, agora falta só mais um aqui Pronto Vai ficar assim, viu? Agora a gente vai fazer aqui embaixo Espero secar um pouquinho em cima Porque vai encostar na palma da sua mão, ó E aí pra não borrar é bom esperar, tá? Pronto, galera Fiz embaixo, tá? Em cima também, ó Agora a gente vai fazer na asinha dele, tá? Esses detalhes aqui A gente vai fazer aqui, ó Só que aqui é diferente, tá? Aqui vai Faz as listas da asa dele, ó Pena por pena Aí vai fazendo as ondas Um pouco grandes E umas menorzinhas mais em cima A gente vai dar início agora, tá? Colocar mais um pouquinho de água aqui Na tinta, ó Dar uma mexidinha Juntar ela aqui E dar uma mexidinha nela, tá? Lembrando Não deixa muita tinta no pincel não, viu? Deixa mais na pontinha, ó Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho de tinta assim, ó Vamos lá A gente vai começar por aqui, ó Essa risquinha aqui Essa primeira risquinha aqui Tá vendo aí, ó? Essa primeira risquinha E aí já faz um aqui, ó Até no meio, tá? Faz até aqui assim No meizinho aqui Ó Aí pronto Vai só Vai só repetindo o processo Rapaziada Tem um vídeo aí no canal Que eu ensinei, tá? Fazer um galo de campina Feito de madeira E penas, viu? Fica mais realista Do que ele só de madeira Vai tá aí Vai tá aí na No link aí da descrição também, tá? Vou colocar aí Ou se eu não colocar, rapaziada Vocês vão Vocês pesquisarem aí no canal, né? Tem a parte 1 e a parte 2 A primeira parte eu fiz A segunda parte eu pintei ele Coloquei as peninhas nele Tá muito da hora lá o vídeo Se vocês quiserem assistir mais tarde Depois que vocês saem desse vídeo aqui Mas, ó Antes de sair deixa o like, hein? Me ajuda muito Eu vou fazer esse lado aqui Aí eu vou pular lá A outra parte da outra asa Pra adiantar mais o vídeo Sabe? Senão fica um vídeo muito longo E cansativo, né? Tá aí, ó Vou pular aqui Pra mostrar o resultado Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto